15 minutos no banho levam a cor do seu cabelo embora? 3 minutos para que a cor não escape como antes. Seda apresenta o tratamento 3 minutos pré-shampoo. Aplique o produto antes da lavagem, espere 3 minutos e lave seus cabelos como sempre. Assim, a cor do seu cabelo vai ficar no seu cabelo. Novo tratamento pré-shampoo Seda Color Vital.